Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Sian e nós estamos aqui para mais um vídeo para o canal. Eu estava sumido, né? Eu vi a galera me cobrando aí no Instagram. É isso daí. Bom, esse aqui é o primeiro vídeo de uma série onde nós vamos falar de efeitos. Eu vejo que a galera que me segue aqui no canal tem muita dúvida em relação aos efeitos da guitarra, sobre pedais. Eu vou falar hoje sobre o compressor. Esse vai ser o primeiro vídeo da série e a ideia é que te ajude. Então, já deixa o seu like, o seu comentário aí, o seu dislike, se você me sentir, interaja com a gente aí. E o intuito é tentar te ajudar aqui com esse conteúdo e eu espero que seja de bom proveito para você. Beleza? Então, bora para o vídeo. Bom, hoje nós vamos começar falando do compressor. O compressor é o primeiro efeito que nós vamos começar falando. Tem muita gente que acha desnecessário. Então, eu vou falar hoje sobre o compressor. Eu tenho aqui um compressor da NIG e eu não vou fazer um review dele. Eu vou falar do compressor num todo, tá bom? Eu não vou ficar aqui falando. Eu vou falar do compressor. Para que serve um compressor num pedalboard? Por que você tem que usar o compressor no pedalboard? Em algumas linhas, em definir ele algumas funções. A primeira delas é nivelar o volume das notas. Ele vai deixar o volume das notas por igual. Aqui eu tô com o compressor ligado, né? Uma regulagem que eu uso ali. E eu... Tem mais ou menos de como eu gosto de usar. É mais ou menos de como eu gosto de usar. A primeira função dele é nivelar o volume das notas. Ele vai trazer uma igualdade no volume das notas, né? Então, ele vai deixar por igual. Muitas vezes acontece de você tocar notas mais fortes, né? Ou, às vezes, você precisa tocar... Tá fazendo um solo, né? Por exemplo, a corda mais aguda aqui, que é a Mizinha. Ela precisa de um pouco mais de força, muitas vezes. Porque ela é a mais fraquinha. O compressor, ele ajuda muito ninho. Para poder nivelar essas notas, né? E ali vocês estão vendo que ele fica em primeiro, né? Na cadência de pedais. Exatamente para que ele possa comprimir os outros pedais, os outros efeitos. Então, é por isso que o compressor tem que ir primeiro. Então, esse é um dos itens... Essa é uma das funções do compressor. Nivelar o volume das notas. Então, é a primeira coisa que o compressor faz. Ele deixa por igual ali as notas. Bom, vamos para o segundo ponto. Aumentar o sustento, né? Normalmente, você tem uma guitarra que ela não tem uma saída muito alta, né? Ela não tem um captador muito forte. Tem alguns compressores que tem a função de aumentar o sustain mesmo. Você tem ali sustain, né? Mas o compressor, por si só, ele já vai ter... Ele já vai te dar esse efeito de ter um... Um som, um timbre, né? A guitarra vai ficar um pouco mais... Olha só como o som é longo, né? Está o compressor ligado ali. Então, você... Você percebe que o som fica mais gordo. Então, está aí um outro item da função do compressor. Por que você precisa usar um compressor? Ele também ajuda no sustain das notas, né? Ele vai deixar ali a guitarra com um sustain maior, né? Muitas vezes tem guitarras aí que elas têm um som muito magro, né? Fica aquele som magrinho. Principalmente Stratocaster, né? E isso ajuda muito. Você pode ver... Grandes guitarristas aí que usam Stratocaster, eles usam bastante compressor para poder ajudar nessas coisas, no sustain das notas. Ali, como a gente falou no primeiro item, na questão do volume das notas. Então, esse é um outro item. O sustain das notas. Isso vai ajudar na hora da sustentação dos acordes, das notas, né? Quando você toca... Você toca uma nota só, está vendo? Olha só como... O som fica longo. Ele tem um sustain. Então, esse é o outro item, né? Para quem acha que o pedal de compressor não é importante, ó... Acho que não é bem assim. É um pedal importante? Sim, senhor. Bom, vamos para o terceiro item. Boost, né? Booster. Tem muita gente que usa o compressor para empurrar o efeito. Muitas vezes ali para um solo, né? Para empurrar ali o drive. Tem gente que empurra a drive com o compressor. Muitos guitarristas fazem isso e chegam num resultado muito, muito legal. Bom, eu vou colocar aqui um drive para você ver, ó. O compressor é muito legal de usar com o drive. Tem gente que está aí mais uma função que você pode usar o compressor. Para ele poder dar um boost ali na hora de um solo, empurrar um drive. Também ajuda muito nisso. Tem muitos guitarristas que fazem isso. Também é uma coisa que dá para testar. De repente, em vez de você ter um pedal de boost, né? Você pode tentar fazer isso com o compressor. Resolver mais essa questão de empurrar um drive, né? Na hora de um solo. Na verdade, o compressor também pode te dar essa função. Bom, vamos a outra questão. Na questão dos tones, né? Assim como no volume, você pode deixar... O compressor ajuda a colocar essas notas todas por iguais. Mesmo com você ter uma intensidade forte tocando, ele vai deixar as notas por iguais. Assim também é com os tones, né? Ele não deixa dar picos de agudo. Ele ajuda também não dar picos de grave. Ajuda a ter esse nivelamento. E eu acho que esse, na verdade, é o principal fator que a galera usa no compressor, né? Exatamente para ter esse nivelamento na parte de regulagem do seu timbre, né? Então o compressor vai ajudar muito nisso. Então essas são as funções do compressor. Claro que existem vários no mercado. Existem aqueles pedais que são clássicos, né? Eu uso esse pedal da Nigga aqui. Para mim, resolve pra caramba. Não é um pedal caro. Resolve dentro do que eu faço aqui. Eu tenho pedais. Os outros pedais meus são muito bons, né? Então isso ajuda com ele. Eu não preciso ter um pedal tão bom de compressor assim. Para mim, resolve bem. Eu já mando o sinal, principalmente quando estou fazendo gravação, já mando o sinal já com o compressor nas gravinas, né? Na igreja, tocando na igreja, mesma coisa, né? Então é um pedal importante? Sim! A galera acha que não, que às vezes não precisa. Cara, eu acho muito importante, né? Existem os pedais que... Compressores clássicos dos anos 70, que a galera já usava. Em estúdio, pra gravação. Já usava nos palcos. Então é um efeito importante no setup. E ali você tem que... A maneira como eu gosto de usar, claro que é uma questão de testes. Mas eu gosto de usar o compressor em primeiro lugar na cadência de pedais, né? E aí, cada um faz os seus testes. Depende muito dos pedais que você tem. Será que... Se é pouco pedal... Ou vários pedais, né? Depende muito de como você vai usar, né? Bom, galera. Agora eu vou fazer uma comparação aqui. Compressor desligado... E compressor ligado, né? Bom, ali está então, está sem o compressor, né? E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Então você vê que ele já nivelou, já deixou tudo por igual. Lembrando que o som da guitarra tá clean, né? Vai ter que ver até mais sinal da guitarra, né? E aqui ele vai nivelar tudo. Vou ligar com o drive. Vamos lá, vamos lá. Aqui a impressão que dá... Quando você liga o compressor, aqui abaixou o volume, né? Na verdade, o que tá acontecendo? Ele tá segurando tanto os picos de agudos, de grave... Ele tá deixando tudo por igual, ó. Então a impressão que quando eu tiro aqui, ó... Tá vendo, ó? Ele não vai deixar a guitarra ficar clipando, né? Então ele não deixa a guitarra sobressair, não deixa os picos de grave sobressair, não deixa os picos de agudos. Ele nivela tudo. Essa é a função do compressor, né? Então é pra isso que serve o nosso pedal de compressor. E é muito importante sim, né? É importante que você tenha um pedal de compressor no seu setup de pedais, ok? Galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha curtido. Se você curtiu aí, deixa um comentário, deixa o seu like. Coloca aí sugestões aí pros próximos vídeos. E é isso aí. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau.